Olha, com o mundo cada vez mais digital, né, esse mundo aí que a gente vive, com tablets, celulares, a pergunta que fica é o que fazer com o celular, computador, um tablet que não funciona mais. Reciclar os equipamentos eletrônicos é mais do que simplesmente dar fim a algo que nós não vamos usar mais, é respeitar o meio ambiente. Hoje os equipamentos eletrônicos estão espalhados por toda a parte. Os computadores, só para dar um exemplo, estão presentes na vida de muita gente. No trabalho nem se fala, as pessoas passam o dia na frente de um deles. Com tanta tecnologia, um outro problema acaba acontecendo. O que fazer quando a máquina nova ou já usada resolve não funcionar direito? Tem que consertar, né? E é isso que essa empresa de Sorocaba faz. Aqui eles desmontam tudo até descobrir o que não está funcionando legal. É um verdadeiro raio-x. Acredite, todas essas caixas são de produtos que voltaram para a fábrica por algum motivo e vão passar por essa supervisão. Agora, o que não tem conserto, segue para uma empresa parceira, que faz a reciclagem dos itens. É ilusão achar que nenhum produto eletrônico não vai dar defeito. É a mesma coisa a gente imaginar que o corpo humano também não vai dar defeito. E eu nunca vi a gente jogar os corpos humanos ou as pessoas fora. Então a gente consegue, igual um hospital, tratar novamente esse produto e dar uma nova vida para ele. Dar, inclusive, uma nova história para ele. Depois do conceito finalizado, o produto vem para essa loja. Aqui o consumidor pode levar para casa um item com até 50% de desconto. É o consumo consciente sendo colocado em prática. Dados da União Internacional de Telecomunicações apontam que até 2021 haverá um aumento de 17% no descarte do material tecnológico. Serão geradas mais de 52 milhões de toneladas. Aqui na empresa, em dois anos de trabalho, aproximadamente 6 mil computadores que poderiam ser descartados foram consertados e comercializados novamente. E com isso, é menos material sendo descartado da maneira incorreta. O meio ambiente também agradece. E, claro, não pesa tanto no bolso. Afinal, compra-se um produto novo com o preço bem mais em conta. E vai levar um produto para casa com garantia, com tudo, como se fosse um produto normal. Então, esse é o grande atrativo daqui. Bom, tem algo que falta nas nossas cidades, são os pontos de coleta. Além desses, em Sorocaba, Campinas, tem apenas dois contêineres instalados no bosque do Jequitibás e na lagoa do Taquarau. Foram colocados em 2017. Isso fora as organizações não governamentais e até mesmo empresas que recolhem os materiais. Já em Piracicaba, quem tem algum equipamento pode levar na central de resíduos que fica na Avenida das Ondas, número 65, no bairro Ondinhas, além de todos os oito ecopontos do município. Em Jundiaí, você pode levar o lixo eletrônico no centro de gerenciamento de resíduos sólidos. O Geri Sol fica na Avenida Yamashita Luquio, número 1268, no Distrito Industrial.